Salve, salve galera do canal! Em 4 e 2 rodas, aqui quem vos fala é o Eduardo. Hoje eu estou trazendo uma dica aqui, o pessoal pergunta muito, é um produto para dar uma finalização aqui na caixa de roda que eu vou chamar de finalizador de caixa de roda ou que eu vou chamar de finalizador de caixa de roda, né? Que tem um produto no mercado que é especialmente para isso, ele é um finalizador de caixa de roda, você aplica ele após a lavagem, aplica ele e ele dá brilho. Eu vou fazer aqui de maneira caseira, usando apenas dois ingredientes e um borrifador para aplicar na caixa de roda. Claro que primeiro você vai lavar o carro, lavar todo o carro, lavar a caixa de roda, inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo, de um limpa caixa de roda caseiro que você pode também estar fazendo em casa com produtos que você encontra ou no mercado que talvez até você tenha em casa, você vai fazer a limpeza, lavar o carro, lavar a caixa de roda, enxaguar, deixar enxugar e ficar assim, enfeitar a minha caixa de roda, né? Aqui eu coloquei uma capa para levantar, para ficar melhor aqui de eu aplicar aqui o finalizador de caixa de roda, beleza? Então vamos partir ali para mostrar a vocês como é que faz esse produto aqui para deixar as caixas de roda brilhando. Bom pessoal, aqui o produto nada mais nada menos é do que a glicerina e álcool, somente esses dois produtos e como eu falei, um borrifador você vai precisar, você vai aplicar um tubinho de glicerina desse aqui, 100ml, vai dissolver ele e fazer outra medida de álcool aqui. Bom pessoal, pode aplicar aqui direto a glicerina, tá vendo? Apliquei toda a glicerina. Se quiser fazer com duas e já deixar ela pronta aqui, fica melhor ainda. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui o álcool no próprio recipiente. Aqui ó. Pronto, coloquei aqui. Então 100ml de álcool. Opa, caiu um pouco fora. Pronto. Então temos aqui 200ml do nosso finalizador de caixa de roda. Aí ó, vendo? Meio a meio, metade de um, metade de outro. Porque o álcool ajuda, depois que você aplicar, você vai aplicar com borrifador. Aí o álcool evapora e fica a glicerina fazendo aquela camada brilhante lá, deixando, selando lá, né? A caixa de roda do carro lá, o para-barro de plástico. Inclusive tem uma receita aqui que eu faço com glicerina e pode ser usada pra fazer o limpa-pneu. O limpa-pneu que eu fiz aqui no canal também, vou deixar aqui embaixo na descrição. Foi feito com glicerina, álcool, cera de carro e um pigmentozinho de tinta, de tinta à base de água. Tinta para pintar a parede, né? Vou deixar o link aí, como eu falei. Aí aqui ó, já tem meio a meio, sem sem. A glicerina, como eu mesmo falei, serve até para fazer o pretinho de pneu. Então significa que a glicerina, como ali tem peças de borracha, principalmente na frente, ela não vai fazer mal para as borrachas. Vamos lá para a aplicação, beleza? Bom pessoal, tá aqui a caixa de roda suspensa. Aqui eu vou fazer a aplicação aqui ó, do nosso selante de caixa de roda. Esperar de chegar aqui na... Pronto! Pessoal, já apliquei aqui o nosso finalizador de caixa de roda. Tá vendo aí ó? Eu apliquei nessa função, não da de spray, né? De borracha, que tem duas posições aqui, né? Uma de jato e a outra de spray pulverizador, né? Aí fica assim meio molhado mesmo. As gotículas de ar, do líquido, né? Mas é aquele negócio, isso vai enxugar. E depois que enxugar, aí você vai ver aí o efeito do produto, né? A glicerina fica. Só que assim, depois que você rodar com o carro tudinho, vai sair, né? A sujeira vai bater, tudinho. Aí você vai lavar de novo e fazer a aplicação. Aí por enquanto, aí ó, ficou bem bonitão aí. Vai ficar bem melhor depois que ele seca, beleza? Então aí ó, nosso finalizador de caixa de roda aí ó, pra vocês. Então eu vou terminar de aplicar nas outras partes do carro, pra concluir aí, né? Beleza? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.